Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno Ferreira do canal AFGAME, rapaziada, e no campeonato que a gente fez aqui na live, rapaziada, teve 3 finalistas e a gente vai fazer, rapaziada, a final aqui emocionante entre os 3 inscritos, rapaziada, valendo 500 V-Bucks da loja, rapaziada, temos o Otávio, temos o Lizard e temos o Edu, rapaziada, vocês estão preparados? Sim, então vamos lá, galera, no já vocês podem atirar e no quando eu falar 1, 2, 3 vocês correm, beleza? 1, 2, 3, pode correr, rapaziada, pode correr, quando eu falar já vai começar, hein? E já, valendo a final do campeonato de, aqui, solo de personalizado aqui do canal, rapaziada, já tá valendo, vocês podem se matar, tá? É melhor de 1, matou, já era, matou, já era, vamos ver quem vai ganhar, hein, rapaziada? Rapaziada, pode usar qualquer tipo de estratégia, rapaziada, quer ficar de campeonato, pode ficar de campeonato, mano, vocês é quem mandam, rapaziada, vocês é quem mandam, beleza? É nóis, galera, lembrando, apoia isso na loja, tag Tiago Alves 15, beleza, galera? É nóis, é nóis, galera. Galera, quem morrer fica aqui do meu lado, beleza? Não atrapalha a final. Vamos que vamos, hein, ó. O Otávio é aquela jogadora ali, o Otávio tá recuando ali, tá fazendo uma estratégia dele, o Lizard tá ali, ó, o Lizard é aquele dali, ó. E esse aqui é o Edu, o Edu tá na parte mais estratégia, entendeu? Tá mais recuado, mais calmo, não quer ser ousado, entendeu? Ele não quer ser tão ousado ali, o Edu. O Lizard já tá mais ali, recuadozinho. Eu vejo, eu sinto o Otávio um pouco mais ousado entre todos, rapaziada. O Otávio tá mais ousado, é que eu acho, tá? O Otávio tá mais ali, mais recuado. É, por enquanto eles estão, os três, na verdade, estão mais recuados, né? Ninguém tá atacando nenhum outro, né? Vamos esperar aí pra ver quem vai ser o campeão. O Edu tá, o Edu tá parado ali, vai esperar o pessoal ir pra cima dele, rapaziada. Ó, tá rolando uma troca de tibra entre o Edu e o... E o Lizard e o Otávio tá do outro lado lá. Vamos que vamos, rapaziada, o bagulho aqui é doido, mano. Vamos lá, rapaziada, quero ver treta, quero ver as treta, quero ver as treta, ó. O Edu tá desse lado, o Edu tem feito uma basezinha aqui, né? De quatro rodais. O Lizard tá ali paradinho, tá? E o Otávio também tá ali, rapaziada. Beleza, vamos que vamos. Ó, tô sentindo treta aqui, hein? Tô sentindo treta desse lado, hein? Ó, tô sentindo treta desse lado, hein? O Lizard e o Otávio já foram pra disputa e o Edu tá lá atrás. O Edu tá com medo. Ó, o Lizard e o Edu tão ali brigando, rapaziada. O Lizard e o Edu tão brigando ali, rapaziada. Deixa eu ver, vou até pra lá, mano. Ó, Edu e Lizard, rapaziada. Edu e Lizard ali na disputa, hein? Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ir pra final aí. Já tá na final, na verdade, né, rapaziada? Vamos ver. Ô, não me atira não, mano? Tá maluco? Você me atira no porquê, mano? Ah, não sabia que era você, não sabia que foi o mal. Não, de boa, mano, de boa. Rapaziada, tá o Edu... O Edu não, tá o Lizard e o Otávio ali. Enquanto o Edu tá mais recuado, rapaziada. Vamos que vamos. Ó, Edu e o Lizard, o Lizard e o Otávio. O Edu já tá começando a atirar ali, o Edu tá indo pra guerra. Cadê o Edu? O Edu tá mais recuado, o Edu não tá com medo. Ó, a jogadora é o Otávio, rapaziada. A jogadora é o Otávio, o Lizard também tá ali com ele. O Edu tá tendo a atirar de longe pra ver se arranca algum dano dele, rapaziada. Vamos que vamos, o bagulho aqui tá doido, hein? O bagulho aqui tá doido. Galera, eu entendo um pouco ele. Ele tá fazendo premiação, então os caras não vão querer ser tão ousado assim, né? Ó, esse aqui, galera, é o Otávio, tá? Lembrando, rapaziada, eu sou juiz, então eu sou neutro, tá? Vamos pra treta, rapaziada. Ninguém ataca ninguém. Porra, rapaziada, vamos pra treta, mano. Vamos pra treta. O Edu é o maior esperto, mano. O cara fez a gente gastar material pra ele chegar aqui com mais material que a gente. É, aí é de cada um, né? Aí, ó. Aqui, daqui é o Otávio. O Otávio já tá aqui. O Otávio não vai sair daqui de cima e os dois tão lá embaixo. Vocês estão tentando aí embaixo, Edu? Não. Vocês não vão pra treta, rapaziada? Bora pra treta, rapaziada. Vamos pra guerra. O pessoal aqui tá pedindo guerra. Bora, rapaziada. Vamos que vamos. Esse é o campeonato, rapaziada. Lembrando, a gente fez esse mini campeonato na live, tá? E agora é final, rapaziada. É final entre os três aqui. Mas os três tão sentindo um pouco de medo dos três aqui. Ninguém quer atacar, rapaziada. Olha, ele tá rolando aqui, ó. O Otávio já tá ali, ó. Ó, 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 ó. Esse aqui eu acho que é o Edu, hein, rapaziada. É o Edu. O Otávio tá aqui, hein. Rapaziada, vamos deixando o like. Bora se inscrever no canal, rapaziada. Não se esqueçam de apoiar a gente na loja, tá? Essa bola é aqui, ó. Tag Thiago Alves 15, é nóis. Ó, ele já tá usando a fogueirinha ali. Eles tão com medo, rapaziada. Eles tão com medo de avançar e de atacar. Tá aqui, o competidor tá aqui. Vão que vamo. Esse é o campeonato. Esse é o Tônio de Baicurinha. Salve. Galera, bora deixar o like, bora se inscrever, né. Galera, esse aqui é final do campeonato que teve na live. Agora, quem tá em cima, mano, esse aqui é quem? É o Lizard, né. O Lizard agora tá no raio. O Lizard tá no raio e o Edu foi pra cima, hein. O Edu foi pra cima. Agora que era isso aí, galera, é isso que eu gosto, mano. É treta, mano. Ai, meu Deus, quase que eu vou. Pô, agora o Otávio tá mais embaixo. O Otávio perdeu o raio completamente, mano. Pode destruir aí, ó, Otávio. Se quiser, pode destruir a base, não tem calma, não. Ó, os dois tão ali em cima. O Edu... Galera, tá tão morno. O pessoal tá mordo. Rapaz, é o pessoal, mas eu entendo, mano. Eu entendo, eu vou falar pra vocês que eu entendo, real. Ih, morreu! Ih, o Otávio derrotou o Edu! E agora só tem o Otávio e... Rapaziada, o Otávio e o Lizard. Otávio, ô Edu. E aí, Edu, me fala aí. O que você achou dessa partida, mano? Gostou? Mó entrevista contigo, mano. Me fala aí, Edu. Edu? É, o Edu é uma pessoa de poucas palavras, ele não quer falar tanto, mas tudo bem. Parabéns, Edu. Pô, mano, tu chegou na final, cara. Foi bem Eduzão. Ó, o Otávio, ele falou... Vamos ver aqui, Eduzão, agora. Ó, o Otávio e o Lizard ali, rapaziada. Hein, Edu? Ô, Edu. Me fala aí, o que você achou da partida, mano? Fala aí, Edu. Pode falar, não tem problema não. É, entendi. Viu, rapaziada? É um cara de poucas palavras, né? Olha os dois tretando ali, hein? Rapaziada, os dois estão tretando já, hein? E acabou! E o Otávio é campeão do primeiro mini campeonato aqui do nosso canal, rapaziada, na live. Parabéns, Otávio. Depois me adiciona. E aí, rapaziada? Esse foi o campeonato. Rolará mais campeonatos aqui, rapaziada, aqui no canal FGamer. Mano, o Lizard mandou bem pra caramba. Cada um tem sua estratégia. O Edu também mandou bem. O Otávio, pô, mandou bem pra caramba. O Otávio foi muito mais ousado, rapaziada. E esse foi o campeonato. Tamo junto. Terão outros campeonatos aí, rapaziada. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu!